Vamos jogar um jogo aí onde você joga somente com pokebolas, isso mesmo, pokebolas de vários formatos, tamanhos, estilos e diversas formas de pokebola, tá bom galera? Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Azul GPPlay, vídeo de hoje galera também com mais um vídeo desses vídeos de domingo que a gente traz aí Jogos de pokémon, aplicativos de pokémon ou coisinhas, jogos diferentes aí que tem a ver com pokémon, essas coisas assim E no vídeo de hoje a gente trouxe aí um puzzle chamado Pokeball Connect, tá galera? Pra quem não sabe e nunca viu esse jogo, é um jogo novo que lançou recentemente, onde você joga apenas com pokebolas galera Vamos lá pro jogo dar um play aqui ó, vamos lá, é Pokeball Connect o nome do jogo Nossa O objetivo galera é a gente fazer aqui é maior quantidade de peças unindo elas pra poder deixar bem menor esse aqui, tá bom? Então vamos lá, a gente precisa unir essas pokebolas com traços, tá vendo? Você tem que... Oh, eu dei mole ali, eu poderia ter feito mais que isso, tá bom? Vamos traçar essas aqui também Aqui ó, tem bastante dessas aqui ó Agora vamos ver aqui embaixo se tem alguma outra que a gente pode fazer Opa, agora a gente vai conseguir fazer um combo aqui bom, hein, de 5 Foi, aqui a gente vai conseguir fazer outro combo de 4 Aqui dá pra fazer esse de 3, tem que ser no mínimo 3, tá? Pra que vocês saibam aí, no mínimo 3 vai poder dar certo Aqui a gente consegue fazer outro de 4 Opa, a gente tinha um bônus ali ó Opa, eu dei mole, era pra mim ter feito 4 Então a gente tem que pontuar o máximo possível aqui, tá? Olha isso, agora a gente pontuou bastante, hein? Quanto mais a gente pontua, melhor Aqui tem algumas dessas aqui que a gente vai poder... Caraca, pontuamos bem demais agora Aqui acabou, quase que eu erro aqui 3 Beleza Aqui a gente precisa de mais 3 aqui, aonde, hein? Ó, foi, achei que não passava ali não, mas passou E vamos que vamos Passamos a fase, level completo, beleza De pontos que a gente tem que fazer, né? Então a gente consegue fazer pontuamos 43.050 Vamos jogar mais uma, né? Pra vocês verem como que é legal É divertido, cara É um daqueles jogos que você tem que fazer pra... Que você faz pra passar o tempo, tá bom? Caraca, agora o que a gente arruma aqui? Vamos ver, né? Vamos tentar juntar tudo aqui Nossa, mano, fica difícil Com o tempinho que vai ficando difícil Vamos fazer aqui embaixo primeiro Que a gente já completa tudo aqui, né? Ó Beleza, vamos fazer essas aqui, ó Aí a gente já consegue juntar tudão aqui, ó Caraca, velho, olha isso Vai ficando muito difícil, mano A gente tem que fazer Tem que fazer um... Ah, já fez, já Destruímos ela Já fizemos E já destruímos aí Ou não Né? Já passando Daqui foram os movimentos que sobraram Pra gente pontuar mais Ah, galera Vocês podem ver que tem propaganda, tá? Não é tanto propaganda Quanto alguns outros jogos Mas tem propaganda Três estrelas Bem legal mesmo, galera Eu quero lembrar vocês Que tem o link pra vocês baixarem na descrição do vídeo E falar Ah, Zucco, mesmo esse jogo É ruim Comparado com os outros que você traz Cara É uma opção, cara É ruim E dependendo Se você não tiver internet Você joga esse Porque Esse é o melhor que tem deles, né? Nós já fizemos Um gol aqui, ó Aqui outro E, ah, essa terceira aqui Tava fácil, né? Aqui ficou moleza Vamos ver aqui E aqui também não tá difícil Ó, aqui também a gente consegue fazer esse daqui, ó GG? Foi? Ah, não Ele caiu ainda Lá pra baixo ainda Vou fazer esse que eu tô conseguindo ver aqui de primeira Depois eu faço outras Opa Agora a gente vai conseguir fazer bastante dessa verde Ah, vamos fazer esse aqui Que tá no canto logo Lembrando que a gente não pode gastar todas as nossas jogadas, né, mano? Porque senão a gente tá perdido aqui E a gente não consegue fazer É, o objetivo da fase Agora eu fui muito, hein, cara? Consegui ver direitinho lá as paradas Conseguimos Sobrou ainda quatro movimentos Então, galera Esse é um novo jogo Que eu queria mostrar pra vocês Um jogo puzzle aí Onde que você pode se divertir, tá bom? É bem interessante você ter esses jogos aí no seu celular Quando você não tiver nada pra fazer E você gosta de Pokémon Gosta desse tema Dessa temática de Pokémon aí Lá vem propaganda tiktok Então, galera É isso Fica assim Não se esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal aí embaixo Na descrição do vídeo Tem vários links úteis pra você E tá aparecendo cards aí na tela Se você não gostou desse jogo Tem outros jogos aqui De Pokémon Que provavelmente Você vai gostar Tá bom, galera? Então dá uma olhada Dos cards que tá passando aí Na sua tela agora Valeu, galera Fica assim Até mais E fui!